Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dalf Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de Dino Storm, é o segundo vídeo do canal, o vídeo foi muito bem recebido pela galera, muito obrigado pelo feedback de todo mundo, pela galera que tem deixado o like e a galera que visualizou, tem muita gente que está visualizando pelo celular, pela tablet, mas mesmo assim, obrigado por não deixar o like, mas tá bom. Então, a galera que está chegando agora e está se inscrevendo no canal, não basta só se inscrever, tem que marcar o sino para poder receber os vídeos em primeira mão, e por consequência disso, deixar o like, para ajudar o canal a crescer cada vez mais e mais, e me incentivar a trazer mais vídeos. Então, vamos lá, a galera falou que eu estava com a câmera muito distante, eu acho que é interessante jogar com essa distância de câmera aqui, então, já que a galera falou que a câmera estava distante, eu vou jogar com essa câmera sim. O que vocês acham aí? A gente tem que seguir essa pegada, que a gente está em uma missão, deixa eu pegar aqui, isso aqui é o que? É bônus de recompensa, então vamos pegar o nosso bônus, deixa eu trocar aqui, bom, beleza, o pessoal falou que a gente consegue trocar o bônus de recompensa para virar xerife e depois pegar um dinossauro maior, um T-Rex, essa câmera aqui está melhor, beleza. Então, vamos falar aqui com a Joy Backer, e ver o que ela tem para nos dar, vamos oferecer ajuda, a gente está, não sei se dá para vocês verem, já está metade aqui antes de completar o troféu, a gente vai pegar aqui, vamos ajudar ela, então, a gente se não me engano tem que atacar aquele carnossauro, eu acho, então, vamos seguir aqui as pegadas, eu ganhei galera, por bônus de, ai rapaz, mas não vou conseguir matar sozinho, vem ele, boladão. Ai, ai, ui, 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 u Fugiu Uh, GG Vamos atacar aqui de novo Que isso, tô meio crítico na cabeça Larga de ser bobo, né Vai, vai, vai Fugiu de novo, desgraçado Vem cá Calma aí Morreu Aí, pronto, legal Ganhei ajuda Ataque esse cara aqui Vai ficar me atacando Vai Vamos lá Ai, tá quase matando o cara ali Me erra, o bicho não me erra não A câmera é muito doida, galera Ai, caraca Matamos? Conseguimos Uh, beleza Missão em grupo Conseguimos Obetei recompensa Tá, beleza Já pegamos a recompensa toda É, vamos voltar aqui Deixa eu apertar o M Vamos voltar pra falar com Ah, ela tá aqui, ó Ô, Joey Ih, tem que viajar Pra viajar lá Bom, se pudesse marcar no mapa Será que dá pra marcar? Não, calma aí Aperta o M Ó, o zoom Quero vir pra cá Não Não dá pra marcar não Você vai ter que Ou você aperta o mapa E vai Aqui, ó E vai andando com ele na tela Quando chegar lá, galera É, é logo aqui Descer Viajei Vamos falar com a Joey O que que é isso aqui? Caixa de pão e pães Caixa de pães Vamos falar com Com a Joey Ó, oferecer ajuda de novo É Proteja o transportador Os transportadores de rações Então, vamos lá Vamos proteger aqui Atacar Olha aí Olha aí Olha aí É bom que a gente tá em comboio, galera Tô com um grupo aqui Beleza Vamos lá Oferecer ajuda Seguir essa missão Já fiz Então, vamos seguir a missão aqui Boladona Estamos aí Ó, tá vendo o Tigre Tigre boladão aqui Todo mundo quer atacar aqui, rapá Calma aí Ataca-se Caraca Que difícil Ataca aí Vamos lá Anda aí, cara Segue a missão Vai Segue a missão Tem mais não Vambora Segue, cara Caraca É em 70% Já progredido, né Vambora Segue a missão Bora, cara É em 80% É em 80% Caraca Pronto, já foi Nossa senhora Parece um bonde Vambora Vambora Olha isso Olha isso Só porque eu falei Que sacanagem Os inferno, cara Pronto, morreu E o bicho Continua andando Não era ali Não, rapá Vamos lá Pra onde você tem que ir, cara Acho que é aqui, hein Chegamos Rapaz Um troféu Missão concluída Obter recompensa Digamos aí 800 e não sei quanto De experiência Pegar sua recompensa Obter recompensa Vamos lá Pegar tudo Isso aí Então é isso, pessoal Esse vídeo Vai ficando por aqui Se vocês gostarem Se eu gostei Comentem Favorita o vídeo Até o próximo vídeo Ah, lembrando pra galera Que tá chegando agora Se inscrever no canal Não basta só se inscrever Tem que clicar no sininho Pra poder receber Os vídeos em primeira mão Em primeira mão Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau